Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintando Sorrindo e suspirando Sonhando acordada Para a válvula do outro A filha doenta Não come nem estuda Quero vingar, é isso que vem comigo, vem! Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor lhe examina Chamando o pai de lado Me diz logo em chundina Que o mal é da idade Quebra tão pequeno Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer Quero ouvir vocês, vem! Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorada De noite meu cérebro já tá a pintar Sonhando afinada vai levar o cantor A filha doentada, um homem nem estuda Ela só quer, só pensa em namorada Mas o doutor nem examina Chorando o pai de nada, nem desnobre, sordina E mal é da idade que pra tal e não Não só remete o entorno Só vocês, ela só quer Ela só quer, só pensa em namorada Ela só quer, só pensa em namorada Amém.